Oi pessoal, bem-vindos de volta no canal e hoje temos vídeos de esmaltes. E o vídeo é esmaltes para o inverno, versão 2024. Eu fiz esse vídeo, acho que há uns dois ou três anos atrás, né? E se vocês quiserem depois conferir, vou deixar ele aqui nos cards. E agora eu decidi dar uma atualizada, né? Temos esmaltes novos na coleção, tem esmaltes que eu não falei naquele vídeo. Então, trouxe aqui mais alguns esmaltes, acho que são uns 18, 19 esmaltes no total. Então, eu espero muito que vocês gostem. Mas temos aqui o nude da Avon, que é esse aqui, ó. Nude da Avon, acho que a luz tá branca, vamos pôr ela pra cá. Esse é o nude da Avon, ele é bem bonito. Eu confesso que faz um tempo que eu não uso ele, né? Mas ele é um nude aí que eu acho que... Eu acho que eu usei ele pra... Eu, às vezes, uso ele tipo inferior única, né? Pra fazer algum detalhe. Mas é um nude muito bonito. Aí, logo em seguida, a gente tem o nude clássico da Impala. E assim, vocês podem perceber a diferença deles, né? O da Avon... Não sei se dá pra ver assim. O da Avon, ele é um pouco mais... Ele é mais beige, assim. Ele é mais... Mais beijinho. E o da Impala é um pouquinho mais frio, né? Continuando. Temos o feixe de luz também da Impala. Da Dylos, perdão. Esse feixe de luz, ele apareceu no vídeo de... De cinzas, né? Acinzentado. É uma cor aí que eu não dava bola. Eu confesso que eu não dava bola. Mas depois que eu usei ele, eu amei. É um esmalte muito bonito, né? Então, usaria aí de novo. Obviamente que até eu voltar a usar ele vai demorar, né? Porque a pessoa tem pouco esmalte. Mas, ó... É esse daqui, tá? Aí, ainda continuando mais nesses nudes, mais cor, né? A marronzada, eu peguei o marrom capa... A docea da Avon também é esse daqui. E, gente, ele fica tão bonito com um brilho furta-cor. Se você colocar o Grace, né? Eu já coloquei... Eu testei o Grace da... Na minha unha mesmo? O Grace da Colorama em cima desse daqui. Gente, fica lindo. Eu acho que eu vou passar ele depois, né? Faz tempo também que eu não uso. Eu confesso que eu não sou muito fã de marrom, assim, porque... Eu acho que apaga um pouco minha mão, sabe? Mas, como ele é um marrom mais escuro, então fica bonito, fica elegante. Então, não tem problema. Eu acho que vai ficar, assim, legal, ó. Ele é uma cor muito elegante, muito bonita esse daqui. Então, ele com... Aí, como eu gosto de dar aquele toque, né? Então, eu vou passar, no caso, quando eu passar ele, o Grace da... Da... Em fala, não. Da Colorama, que vai ficar lindo. Eu peguei um rosinha clarinho, que é o Romance, né? Da Avon também, Progel. Gente, esses esmaltes são lindos. Esses esmaltes da Avon, assim, eu gosto bastante. Eles têm uma qualidade muito boa, né? Esses mais quadradão. Então, eles são um pouquinho mais caros, mas eles são muito bonitos. Muito a cor, assim, bem... Duas camadas já cobre perfeitamente. É um esmalte que dura, assim. Então, eu amo esse daqui, né? Ele... Eu gosto muito de passar esses clarinhos no pé. Mas na unha também, quando você tá... Que nem aqui, minha unha ainda não está feita, né? Aliás, eu vou fazer ela, acho que semana que vem. E... Esse... Aí, quando eu quero passar um esmalte, assim, mais clarinho, Aí, eu vou nesses, quando a minha unha não tá muito boa, assim, Já tá precisando fazer, então eu passo esses mais clarinhos. Então, esse daqui é uma ótima opção. E é um rosinha, né, gente? Muito... Muito... Vai com tudo. Outro, gente, que eu acho que é a cara do inverno. Esse daqui, eu também descobri ele recentemente, passei ele uma vez. É o Admire da coleção, né? A cor da sua moda, obviamente, que eu amo essa coleção. Ele é um rosa mais antigo, um rosa mais fechado, sabe? Mais, assim, escuro, mas que não vai pro pink, não vai pro magenta, não. Ele é um rosa mais antigo mesmo. É uma cor linda, muito chique também. E muito, assim, pro inverno e pra você que quer sair daquele rosa, né? É uma rosa muito clara, uma rosa muito... Enfim, ele fica sensacional. Então, é uma cor muito linda. Aí, depois, temos o Marilyn. Essa cor, gente, é bem antiga. Eu peguei vários, assim, esmaltes. Eu dei uma boa, né... Eu misturei bastante esmaltes mais antigos com esmaltes que são mais novos. Então, tem aí bastante opção. Esse daqui é o Marilyn. Gente, ele é uma coisa linda. Eu lembro que a gente tinha até dois dele. Mas, eu só tô com esse aqui. Na verdade, eu preciso até ver se eu troco o meu, né? Que o meu estom... Tá vendo? Tá uma coisa bem feinha, né? Tadinho. Mas, ele tá vencido também. Mas, só pra mostrar pra vocês o Marilyn. Aí, né? Pra dar aquele toque, eu coloquei um verde, né? Obviamente. Que é o da Now United. Que é o da Impala, né? E ele é Viemos Dançar, no nome dele. Ele é um verde bem bonito. É um verde mais fechado, né? Não é aquele muito aberto, assim. Eu acho bonito esse tipo de verde. Usei ele uma vez. Gostei. Então, é esse daqui. Now United. Pra quem aí quer um esmalte mais diferentinho. Os próximos são o mais azul, roxo. Então, gente, eu sou apaixonada, né? Por esmalte azul e roxo. Vocês sabem. E, ó. Vamos começar com esse daqui. Que é o Maré Cheia. Da Vult. Esse esmalte é lindo. Ele é um azul mais escuro. Não chega a ser marinho. Mas ele é lindo. Eu usei bastante ele já. Então, ele é o Maré Cheia. Aí, próximo. É o Descomplicada. Da Impala. Eu acho que ele já vai mais pra um roxo. Mais escuro. Então, aqui temos o Descomplicada. É lindo esse esmalte. Tem algum vídeo que eu tô com ele. Muito bonito esse esmalte, gente. Ele lindo. Cara do inverno também. E o outro azul mais escurão. É o Teu Cheiro. Esse daqui. Ai. Pensa. Acho que na unha ele fica bem mais bonito do que aqui na plaquinha. Na unha fica sensacional. Ó. Como ele é mais escuro. Aqui ele ficou mais claro. Mas ele fica essa cor assim. Fica lindo. Tá? Aí, o próximo. Esse daqui, gente. Eu amo ele também. É um clássico pra mim. Que é o Turmalina também. Que vai na vibe aí do roxo, né? Ele é lindo. Preciso também de outro dele. É uma coisa muito linda esse esmalte. Gente, essa cor aqui, pra mim, arrasa. Ai, temos uma cor também mais diferente. Gente, que cor é essa? Pelo amor de Deus. Essa daqui é a prosa da Impala. Eu não sei se é o Mostarda. Não sei, gente. Mas eu coloquei aqui. Vocês me falam. Que cor é essa? Me fala. Deixa aí nos comentários. Eu acho bonito, assim. É diferente, né? Aquela tom mais... Não sei. Meio amarelo, mostarda, né? Não sei dizer. Mas no outro vídeo eu coloquei o Taxi da Phoebe. Então, eu quis trazer uma cor na mesma ideia, tá? Então, eu coloquei esse. Eu lembro que eu já usei ele. E fica bem legal na unha, gente. É uma cor, assim, bem esquisita. Assim, olhando. Mas quando você passa na unha, você acaba gostando. Então, decidi colocar aqui, tá? Então, é essa. Aí, tem outra que eu também acho muito bonita. Que é o Terra Molhada. Que ele vai mais pra aquele, sei lá, um vermelho amarronzado, sabe? Vai nessa ideia aí. Achei ele bem bonito, né? Também da cor da sua moda, da Impala. Muito linda essa cor. Aí, temos também o... Deixa eu ver qual que é esse, gente. Divando. Esse daqui é um da Vult também, bem antigo, né? Mais pro vinho também, né? Divando, cadê ele? Aqui, ó. Essa cor aqui, bem bonito. Bem escura, né? E assim, eu não peguei preto, não peguei vinho muito escuro. Porque essas cores já são clássicas, né, gente? Então, eu acabei pegando aqui cores um pouco mais diferentes aí. E aí, tem uma aqui que eu amei esse esmalte. A minha amiga passou em mim e ela acabou me dando depois um, que é o cinema da Vult. Gente, essa cor é linda demais. Eu não sei. Ele não é vermelho, ele não é rosa. Sabe? Ele fica nesse meio termo. Gente, nas unhas. Isso daqui fica lindo demais. Então, é esse daqui. O cinema. Só, se você gosta desse tipo de esmalte, assim, mais vermelho, rosado, terroso, sei lá. Vai nele, gente. Vocês vão amar. Aí, temos aqui o vermelho Fúria, que é da coleção do Divertidamente. Eu citei eles pra vocês no último vídeo, falando que eu tinha comprado, né? Um esmalte da Colorama novo, que é o do Divertidamente. Gente, eu peguei esse, que eu achei o mais diferente, assim, porque ele tem uns brilhinhos, ó. Ele tem uns leves brilhinhos dourados, assim, sabe? E eu tô louca pra passar ele também. E, assim, eu passei duas camadas aqui. Na primeira camada já cobriu bastante. Então, eu acho que vai ficar muito legal na unha, tá? Vamos ver como está o esmalte da Colorama. Faz tempo que eu não comprava esmalte da Colorama. E, por último, por último não, falta dois. Temos aqui o Três Pulinhos, que é da coleção Faça Sua Sorte, né? Da Dylos, que ele é um marrom mais escuro, acho lindo. Eu tinha colocado o bolo de chocolate, se eu não me engano, no último vídeo. Mas esse daqui também tá bem bonito. Ele é um pouco mais claro, né? E o outro da Anitta, que é uma coleção de vinhos, né? Eu amo o Malbec, já falei várias vezes. No vídeo de esmaltes pra inverno, o último que eu fiz, eu estava usando o Malbec da Anitta. Então, esse daqui é da mesma coleção, tá? É o Cabernet. Então, o Malbec, eu não tinha ele, eu só tava com ele nas unhas. Então, como eu tava com ele nas unhas, tinha mencionado ele, então eu não coloquei ele aqui. Mas é o meu preferido de esmalte escuro. Então, eu coloquei o Cabernet, que também ele vai nessa vibe aí meio, né? Não sei, não arrisco dizer magenta, mas eu acho que ele vai na vibe, sabe? Tá vendo aqui, ó, cadê? Qual que eu mostrei pra vocês? O Marilyn, né? É, ele... É, o Marilyn ainda é bem mais claro, mas dá pra ver que ele é lindo esse esmalte. Preciso usar ele de novo também, faz tempo que eu não uso. Então, Cabernet da Anitta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala qual esmalte aqui você mais gostou, qual que você usa bastante nesse inverno. Agora sim deu uma esfriada, né? Hoje não, mas assim, vira e mexe, dá aquela esfriadinha. Ontem deu uma chuvinha, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha. Até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!